Caraca, mano, mas ainda é bem, tá ligado, que o TJ tava de colete, mano, ainda é bem, mano, tá ligado? Mano, foi primeiramente Deus, tá ligado, né, mano, mas o colete salvou... Olha aqui, tô até usando um, mano, esse colete preto, ele tem tipo uma chapa de metal, tá ligado, mano? Tá ligado, mano. Só que mesmo assim, vestígio da bala ainda conseguiu atravessar, mano, e sangrou um pouquinho no cara, porque o tiro de 12, mano, aquela 12 boca do dragão, tá ligado? Foi a meio de 10 centímetros das costas dele. Tava pertinho, velho, não tinha como não, cara. O impacto do tiro jogou ele de cara no chão, mano, ele bateu no chão, pá, com a cara no chão, tá ligado? Pois é, e ele se fingindo de morto ainda, né, velho? Pois é, tipo assim, igual ele falou, diz ele que tava consciente que podia ter reagido e tentado pegar o chapa quente de costas ali, mano. Só que qualquer errozinho dele, o chapa quente ia levar nós dois de rala, mano. Pois é, daí ia ser ruim. A melhor coisa que ele fez foi ficar, tipo, caidão lá no chão fingindo de morto, tá ligado? Mas, mano, a vingança, velho, a vingança vai chegar, mano. A gente vai atrás de chapa quente, vai se localizar esse cara e vai mostrar pra ele como é que a gente trata traíra, tá ligado? A gente fortaleceu o cara, salvou o cara lá da mão dos policiais, o cara pega e faz isso aí, mano. Pois é, né, mano, o cara foi traíra demais, velho. Mas, enfim, parça. Poxa, tá escutando isso aí, velho? Qual foi, né? Só gritaria aí. Só gritaria, né, mano? Qual foi, mano? Que isso aí, velho? Oh, oh, oh! Que isso aí, velho? Que isso aí, velho? Que isso aí, velho, que isso aí? Caralho, viado. Qual foi, velho? Demorou, viado. Qual foi, qual foi, qual foi? Comaram o Ticole, mano? Como assim, doidão? Eu tava vendo o Ticole lá embaixo ali, pô. Comaram o Ticole, velho. Eita, caralho. Olha o cara que vende o Ticole aqui na favela, velho. Oh, resolve com os menor, parça. Olha, moleque, o cara tava jogando bola, velho. Os cara tava jogando bola. Resolve com os menor da favela, tá ligado? Bate o radinho no menor, sei lá, tio. Bate o radinho no Rael, velho. 0603, bate o radinho nele. Rael, Rael. Demorou mesmo, demorou, viado. Bate o radinho nele aí que ele te ajuda lá, pode pôr? Valeu, valeu. Se eu conseguir, eu trago pra vocês aí, mano. Demorou, demorou, meu menor, valeu. Tá tirando, mano. Acho que o cara vai vir achar alguma coisa aqui, tá ligado? Tô ligado. Vai sopar o cara, vem falar que o barulho de Ticole é dele, mano. Coitado, viado. Eu sempre vejo ele na Ticole. Mas você já comeu de Ticole dele, né? E o que faz, não? A mãe dele que fazia, só vende. Já comeu de Ticole ali? Eu comi de melancia só. Ticole é muito bom, mano. É muito bom, parceiro. Muito bom, Ticole de melancia. Então, ó. O bebê tá com um xandão, velho. Coloca assim um xandão, tá ligado? No copinho. Saca o Ticole assim, ó. De melancia. Fica bonzão, fica bonzão. Poxa, tinha que ver no dia que os caras invadiu a favela aqui, mano. Eu tava comendo um Ticole. Aí tava comendo o Olípe da Creuza, conversando, tá ligado? Daí os menores invadiu. Falei, pega aí, Eduardo. Deu Ticole na mão dele. Deu o Eduardo e falou o quê? Toma aí, Eduard. Não, velho. Não, pô. Tá doido. Depois que eu corri os caras, eu voltei e falei, Vem daí, Eduard. Aí eu já tinha comido o Ticole de colher todo. Ah, tá. Depois eu tirotei os caras a quatro, depois você pegou o Ticole de volta, né? Não, não peguei, não. Ele já tinha comido. Dizia o que comeu, porque ia derreter. Ó, pra você ver, mano. Ah, tá. Isso aqui, velho. Isso aqui, ó. Se liga, mano. Essa parada aí de chiclete, mano. Tá ficando tensa, mano. Os caras estão perseguindo nós por todo lado. Invadindo a favela, indo atrás. Eu tô preocupado com essa parada aí, ó. Mataram o cara ali aquele dia, tá ligado? Seu primo. Entendeu, mano? Ó, pra você ver. E agora, ó, o que que vai acontecer? O TJ tá lá com o Corleone, mano. Lá na ilha. A gente só consegue chegar lá de helicóptero e a gente não sabe nem nada. Eu sei nadar, mas não mata, tá ligado, pô? Pois é. Eu não sei nadar mesmo, não, tá ligado? Eu falo mesmo. Eu não sei nadar, pô. O Alisson saiu com o Chapadão. O Alisson mais aquele Chapadão, mano. Só fica na boate aí. Eu acho que os dois tá frequentando até boate gay, mano. Pois é, velho. Só pode, porque, sei lá, os dois ficam juntinho, né, velho? Pois é, mano. Pois é. Eu nunca vi aqueles caras com a mina, mano. Só frequentando boate, essas paradas aí, tá ligado? Sei não. Sei não. Deixa os caras de lá. Então, mas, tipo assim, mano. Esses dias, esses dias, eles passaram aqui comentando, nossa, velho, aquela cama lá tava da hora. Sua coleção sujou. Eita. Os dois? Os dois caras falando isso, mano. É, eu tô te falando. O Alisson, Chapadão? Oh, sem maldade, mano. Caraca, velho. Deixa eu te falar, mano. Meu primo, mano, macarrão, tá ligado? Chiclete foi... Ele morreu, tá ligado? A manda do chiclete. E eu vou ir atrás do chiclete, mano, pra vingar meu primo. Eu não sei qualquer fita, mano. Não sei se chiclete tem que tomar cuidado, porque a favela dele é logo ali. Tá vendo lá no fundão, lá? Uhum. Estirando o sniper. Aquela da barragemina lá, tá ligado? Porque eu não subo ali, não, né? Por quê, velho? Tá doido, mano. Aquilo ali é tipo um labirinto, velho. Você entra ali e você fica perdido. Pois é, mano. O bagulho lá é gigantão. Mas se alguém de sniper lá de cima, velho, tirar aqui, não ele morre, velho. Porque o bagulho aqui, ó... Poxa, o diabo. Para de falar isso aí, meu irmão. Aí, papo reto, mano. Tem que colocar um paredão ali, RD. Nossa, mano. Pode colocar um paredão aqui e ficar show de bola, mano. Aí, RD. Mas é só ficar aqui agora. Agora que é a vez me acertar de sniper. É, agora não acerta não, cara. Tipo assim, mano. Você tá falando de boate aí, mano? Não, mano. Esse cara voltou, mano. E aí, doido? Eita. E aí, doido? É outro, velho. É outro. Qual foi o melhor papel? Só vim aqui falar pra ti aí, mano, que eu não roubei ticolé não, tá ligado? O cara veio aqui falar. Mano, o menor falou que você roubou o ticolé. O menor falou, pássio. O menor falou, pássio. Mano, comprei todos os ticolé dele, viado. Você comprou? Todos. Todos. Entendeu? Estouro, menor. Tá fortalecendo ele lá, então. Por que você comprou todos os ticolé, mano? Aquele bicho ali, mano. Ticolé é muito bom, velho. Aquele bicho ali, mano. Eu já peguei a namorada dele. Ele falou que ia vir aqui no patrão e inventar um caô só pra me prejudicar, entendeu? Mano, na moral, quem te prejudicou agora foi você, tá ligado? Foi mesmo, pássio. Encosta ali na parede ali. Encosta na parede ali. Você foi talarica no bagulho, pássio. Você tem que respeitar o fundamento da favela, rapaz. Você tem que respeitar todos os moradores, tá ligado, mano? Mas ele pegou a minha mãe e porra. A gente tem que respeitar todos os moradores. A gente não aceita a galinhagem, entendeu? E respeitar... Mano, respeitar a mulher dos irmãos, você pegou a mulher do cara, velho. Já escutou aquela frase lá, parceiro? A mulher dos seus amigos você jamais pode cobiçar, parceiro. A mulher dele deu mole pra mim, caralho. A mãe dele é solteira, doidão. A mãe dele é solteira, cara. A mãe dele é solteira. Você foi talarica no bagulho, tá ligado, mano? Deixa eu dar o papo em si. Não faça isso de novo, tá ligado, mano? Mas a mulher dos seus amigos, parceiro, você jamais pode cobiçar, tá ligado? Guarda... Guarda essa mente... O gordo do bagulho que eu tô te falando aí. Vai apanhar só pra guardar esses bagulhinhos. Vai tomar umas varadas aí, mano. Só pra não aprender a pegar a mulher dos outros, tá ligado, mano? E respeita a mulher dos outros. Só pra aprender, parceiro. Só pra aprender. Respeita não se compra, cara. O cara pegou minha mãe, porra. O cara pegou minha mãe, caralho. E daí, tio? Sua mãe é solteira, caralho. Respeita, mano. Respeita a mulher do cara, mano. Respeita a mulher do cara, mano. Respeita a mulher do cara, mano. Aí, 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 aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você, você, aí, aí. Vou dar um sobrão nele, velho. Levanta aí, mano. Levanta aí, tio. Aí, parceiro. Jamais faz isso, tá ligado, né, mano? Favela não aceita essas paradas aqui, não. Entendeu, parceiro? Favela não aceita, tio. Então não faz isso, mas isso. Pode pá? Pode pá, tio. Pode pá, cara. Peguei quente, fala aí. Nunca tá lá do que ninguém, parceiro. Por que você pegou a mulher de cabeça de fósforo, então? Tem cabeça de fósforo? Ah, ô, que mulher... Olha os dedos de carívia. Por que eu peguei a mulher do Ares? Você tá pegando a mulher do Ares, doido? Ah, o Alisson nem mulher tem. Nem peguei a mulher de Ares, parceiro. Sai louco. Os caras aí comédia. Daqui a pouco eu sei que vai pro muro da varada aí, ó. Sai fora. O Alisson que tem outra mulher, né, velho? Sai de cara, né, velho? Enfim, parceiro. Pô, mano. Essa favela tá mó paradona, velho. A gente tá levantando a grana bem devagar, velho. A gente tem que dar uns pulenta, viu? Esses dias a gente foi lá no Babaniga lá, só que, mano... Tá foda, velho. Tá foda, velho. Tá foda, tá osso. E aí, dele, deixa eu te falar uma parada pra você, mano. É blindado o carro, tá ligado? Aquele... É jeep, eu acho que é jeep. Mano, o carro é da hora pra fazer uns assaltos, parceiro. Blindado o carro, tá ligado? É aquele que tá ali? É, blindado, parceiro. Eu tô pensando, mano, em curtir agora, velho. Você tá falando de boate, mano. Tô ofendido uma boate de curtir, tá ligado? Não pegar mina, parceiro. Ah, não, na moral. Eu não curto mina de bote, não. Eu curto ficar suavão, bebendo, fumando, tá ligado? Legalizando lá, tio. Mas eu não curto pegar as mina de bote, não. Legalizando? Ah, mano, vira homem, pô. É aquele carro ali, ó. É, velho. Esse carro aqui é top bagulho, hein, parça. Da hora, da hora, mano. Parece carro de... Ah, que porra é essa? Eita, filho. Calma aí. Ué, é muito corajoso ou tá com vontade de morrer, pai. Dá o papo. Dá o papo, o papo. Fala alguma coisa aí, caralho. Fala de tremer a boca aí e dá o papo, dá o papo. Tá em choque, porra? Dá o papo. Tá em choque? Você vai falar ou tá difícil? Vai ficar no silencioso aí, meu parceiro. Vai falar ou tá difícil, parceiro? Vai falar ou tá difícil? Mano, mano, calma aí, calma aí. É porque eu fiquei meio sem palavras, entendeu? Com uma doze na minha cara. Aqui, ó. Eu sou novato, entendeu? Eu só tô fazendo minha ronda só, mano. Foi mal eu entrar na comunidade. Aí, mexe pé. Vai, parceiro. Não quero ficar matando ninguém, não. Vai, mexe pé. Você vai falar com quem aqui na comunidade? O quê? Você vai falar com quem aqui na comunidade? Eu só tô fazendo minha ronda, mano. Eu não vim falar com ninguém, não. Eu só tô fazendo minha ronda aqui. Aí, demorou, demorou. Vai, mexe pé, cara. Você monta doido da favela? É, esses caras doido. Foi a mandada do chefe, entendeu? É, você vai morrer, parceiro. Aqui, ó. Você fala com o seu chefe assim, você fala com o seu chefe assim, que a gente não é obrigado a ficar tolerando esse tipo de coisa aí, não. Tá ligado, mano? Vai embora. Se você ficar vindo sozinho, tá ligado, parceiro? Você vai morrer, tio. A pé, a pé. Vai, Dudão. Corre, vai, tio. Corre, caralho. Na caminhada. Vai, 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 vai. A moral do mal. Deixa eles cair, tio. Os menores gostam de ficar usando cara da polícia, velho. Os menores curtem dar peão de cara da polícia na favela, mano. Os menores loucão, tio. Uma vez que tava andando de boa assim, tranquilão, o menor passou o carro da polícia com somzão alto. Colocou o caixa de som no carro da polícia. Os menores da favela é loucão, mano. Isso aí é louco, velho. Chama o RD, mano. Eita, irmão. Qual foi, velho? Você tá onde? Ih, cara. Vixe, onde ele tá? Chama o RD. Tô em meio, tô em meio. E vou lá na boate, mano. Fica tranquilão lá. Eita, miserável. Já até sei o que vai fazer. Que sirva de exemplo, tá ligado? Mano, que eu não vou ficar suportando esse tipo de coisa aqui não, mano. Tá certo mesmo, cara. Tá certo mesmo. As polícia ficam vindo aqui no bagulho, tá ligado? Não aceita a polícia aqui, não, tio. Quanto polícia a gente já matou aqui, parça? Ô, manda esse rapaziada sair daí que esse fogo vai alastrar, mano. Sai daí, rapaziada. Sai daí. Ô, cara. Sai, 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 sai. Sai daí, sai daí. Deu ruim o bagulho, deu ruim o bagulho. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Tá ligado? Ah, espeta não, pô. Daqui tá falando do Cleito, né? Do Cleito, velho. Cleito raça, tá ligado? Mó saudade do Clevinho agora, mano. Tô saudade do Clevinho mesmo, velho. Mas o cara só comia peixe, velho. Foi parte, mano. Ô, Clevinho. Faz ideia mesmo, mano. RD. Na moral, mano. Vamos lá pra boate, mano. Fica tranquilão. Pô, dá ideia aqui, mano. Eu fiquei sumido aí um tempo. Quando eu voltei, a gente só falou de baba negra. Aquele comédio daquele bigode tá vivo ainda, mano? Se eu te falar que ele tá vivo... Foi ele que ceifou a vida do Clevinho, mano. Pois é. E se eu te falar que ele queria fechar uma parceria comigo, mano? Ah, não. Você não matou aquele cara, não, doido? Obrigado. Eu tava sem arma na hora, tá ligado? O Alisson tava com arma. Falei pro Alisson atirar. O Alisson não atirou. Eita, cara. Bati ali. O Alisson não atirou, tá ligado? O Alisson tava com a arma na mão e não atirou. Eu fiquei quieto na minha, tá ligado? Eu ia fazer o quê? Eu ia tomar a arma da mão do Alisson? Capaz o Alisson tava doidão, tá ligado? Capaz dele pegar a arma e me dar um tirão na cara. Então, mano... Deixa que eu cobre, deixa que eu cobre, mano. Não tem o que fazer, não, tio. Eu tava sem arma, senão eu teria matado mesmo, parço. Mas, ó, vamo ficar tranquilão, gente. Vamo curtir um pouco, parço. Que essa vida nossa aí, tio, toda hora é algum perrengue, tá ligado, velho? Toda hora chega alguém falando que precisa de nossa ajuda. Chega alguém que tá tentando matar nós. Vamo curtir um pouco, velho. Vamo ficar suavando lá na boate, tá ligado? Pode ver. Fica relax, mano. Fica relax. Eita aí, tá vazio, mano. Eita aí, tá vazio, mano. Eu cheguei a sentar de bebê e não tem ninguém aqui pra me atender, velho. Tô no veneno, hein? Caraca, mano. Tem ninguém aqui, mano. Parece que tá no pique, ó. Ó os caras lá, viado, jogando dinheiro. Os caras é patrão, né, mano? Domão, só vem uma ladeira aqui, Domão. Se você quiser ficar aqui pra depois a gente assaltar até alguém aqui, dava bom, mano. Aí, isso daí é uma boa ideia, né, mano? Ficar aqui pra assaltar alguém depois. Vamos descer, vamos descer. Caraca, mano. Cadê alguém pra atender a nós aqui, mano? Queria beber um bagulho, ficar suavão, tá ligado? Um escão com o gelo de coco ou gelo de maracujá, tá ligado, mano? Não. Ô, Cleitinho. Que que cê tá fazendo aqui, Cleitinho? Eita, garoto. Cleitinho tá aqui. Que que cê tá fazendo aqui? Sentar de boa na cadeira, hein? Vê que cê tá lá na favela. Não, não me viu não, me viu não, aí, viado. Não, não, não é viu você, caralho, ó. Cuidado, irmão. Fica cuidando na favela, parceiro. A gente tá te pagando certinho pra você ficar de olho lá no bagulho. Não, não, não. Tem que dar um lazer, meu velho. Demorou, demorou. Caraca, mano. Não se tá sumindo aqui, velho. Vou pra beber. Aí, velho. Tá tudo som, sabe, ó? Eita, olha o que a gente tá fazendo aí, velho. As moedas devem estar curtindo já a noite toda, mano. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eita. Ô, viado. Esses caras aqui estranhão, né, mano? Esses caras estão ganhando dinheiro, mas tem estilo que nem nosso. Mano, eu vou ficar de costas pra parede assim, tá ligado? Porque eu sou cismado, você tá ligado, né, mano? Tô ligado, mano. Tem que ficar assim mesmo, porque das costas daí ninguém te atira, tá ligado? Pois é. E aqui, ó. É um orgulho mesmo. Qualquer coisa eu só encosto aqui. Demorou aí, ó. Blau. Essas ideias, mano. Essas ideias, mano. Tem que ficar de perto desse lugar, velho. Na IRD. A gente precisava muito disso, mas a gente precisava curtir, tá ligado? Então eu ficava na mesma paradeira de sempre lá, mano. Favela, tiroteio. É, mano. A gente ficava na mesma fita, parceiro. Curtir um pouco é bom. Qual foi? Não vira de uma vez, não. Calma aí. Chegam dois caras ali e tem um ali que é meio familiar, mano. Olha devagarzinho. Lá em cima. O esquerdo na direita. Na direita. Olha lá em cima. Pode falar. Vou olhar como se... E aí, Dê? Quem é, doido? É familiar aquele cara, né? É o chiclete. É o chiclete? É aquele cara que você tá falando que queria te pegar? Cara, é o chiclete, vai. Calma aí. Será não? É bem-vindo daqui, porra. Eita. Não dá pra subir aqui, não, velho. Cara, não dá pra subir aqui, não, velho. Dá, não, dá, não. Mano. E aí, Dê? Vai ter que pregar a bala, tá ligado, mano? Aproveitar que ele tá paradinho, tá ligado? Vai ter que pregar a bala, mano. Vai ter que ter tiroteio aqui, Dê. Mano. Se eles vêm e nós, vai ter tiroteio de qualquer jeito, parça. Não tem essa não, tá ligado? Pois é, doido. Pois é, mas chega aqui, chega aqui, fica de costa. Fica de costa lá que eu tô olhando. Cheguei, ó. Fica do meu lado, de do meu lado. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Fica de costa pra lá. Aí. Tô de costa, tô de costa. Como é que vai ser, doido? Se a gente começa a trocar tiro aqui por onde, a gente vai sair. Se der um pra nós... Opa, um abaixou, Dê, mal. Não abaixou? Eita, porra. Eita, porra. E pela principal mesmo, de onde a gente entrou, tá ligado? Porque pelo fundo... Você quer colar lá e deitar ele? Agora? Já sei, mano. Já sei. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Passa aqui sem liser, sem liser. Vem, 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 vem. Aí, tio. Vamos iniciar o tiro daqui mesmo ainda, tá ligado? Qual foi, Dumao? A tira daqui mesmo, velho. Daqui de dentro? Daqui de dentro, velho. E aí, Chiclete, seu vacilão. Seu comédia. Vai, Cleitinho. Ajuda aí, Cleitinho. Ajuda aí, Cleitinho. Dumao, Dumao, não coloca a cara, não, Dumao. Demorou, demorou. E aí, Cleitinho. Ajuda a nós aí, Cleitinho. Ajuda aí, carai. Cleitinho deve estar sem peça, Dumao. Carai, viado. Verdade, mano. Ó, ó. Tô pegando bala, velho. Qual foi, que foi? Dumao, Dumao, ele só precisa acertar na porta, Dumao. Cuidado, mano. Aqui pra isso tá mais fácil do que pra nós, tá ligado? Pode, palma, pode, palma. Aí, D, cuidado aqui do fundo, mano. Carai, D, cuidado, 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 cuidado. Caraca, mano. Que que eu faço aqui, mano? Não tem outra porta aqui, não, velho. Mano, cuida da frente que eu cuida aqui do fundo, velho. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Como, 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 vou passar de baixo. Vou passar de baixo. Pode passar, passa, passa, passa. Cara, aí, D, cuidado, cuidado. Esse cara tá aqui na costa, também, velho. Cuida de mim aí, pô. Cuida de mim aí, não deixa de pé. Tô cuidando aqui na costa, tô cuidando na costa. Fica suave, mano. Caramba, velho. Caraca, mano. Nossa, não posso ficar bobeira aqui, não. Vou ficar mais pra cá, calma. Mano, fica no canto, tá ligado? Eita, caralho. Ó. Tomou, tirou na perna aqui. Tomou, tirou na perna aqui, velho. Alguém tomou, alguém tomou, alguém tomou. O carinho que tá aqui no fundo tomou um tirou na perna, mano. Calma, 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 calma. Cuida de mim, passa baixo, passa baixo. Aqui, aqui, aqui. Cuida, cuidado, cuidado. Vai que eu tô cuidando na costa, vai que eu tô cuidando na costa. Aqui, no corredor, aqui, no corredor. Caramba, eles tão avançando lá, irmão. Ah, eita, tem outro no fundo. Tem, 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 tem. Cuidado, velho, cuidado, cuidado. Mano, cuida deles aí, cuida deles aí, velho. Eita, cara. Eita, pô. Escreve isso aqui no fundo aqui, velho. Caraca, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, tô tomando cuidado. Cuida aí do fundo, velho. Cuida aí do fundo. Caraca, mano. Escreve isso aqui no fundo, mano. Achei uma garrafa de whisky ali, do mal. Achei uma garrafa de whisky ali, mano. Que isso é essa garrafa de whisky? Cuidado, Rydê. Eita, Rydê, cuidaram. Eu sei o que você tá fazendo, mano. Uma, duas, três. Três garrafas de whisky. Eita, cuidado, velho. Tá com três. Eles também acharam, pô. Eles também tem, eles também tem. Carai, velho, deu ruim, então, velho. Deu ruim. Mano, a gente vai ficar preso que a gente vai morrer. Eita, carai. Carai, velho. Carai, deixa eu subir. Eita, pô. Vai, 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 vai. Corre, velho. Ai, caramba, meu pé. Ai, carai. Eita, pô, cara. Ó, que 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 que... Branquim, mano, branquim. Carai, velho. Deitei branquim, deitei branquim. Calma aí, cuidado, cuidado, velho. Os caras dele tá no fundo. O branquinho deitei. Ele correu, ele correu, velho. Ele tá correndo ainda. Ele não caiu não, caiu não, velho. Caiu agora. Aí, o chiclete correu lá pro fundo, tá ligado, velho? Aí, o branquinho já foi. Do mal, do mal, do mal. Diriche que eu vou meter palo. Diriche que eu vou meter palo. Vai, 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 vai. Ele tá na porta de trás, tá na porta de trás. Mano, se quiser pegar o AK, velho. Não consigo, não consigo. De dentro do carro não vai dar, mano. Mano. Vou com a pistola aqui mesmo. Pode pá, pode pá. Vamos meter palo aqui, velho. Ali, eu vou pegar. Você não vai pegar isso não, dois? Então, então, onde? Ele foi pra onde, velho? Na rua de trás ali, na saída de trás, ó. Carai, mano. O pneu acho que tá furado, velho. Ai, caramba. Que medo. Então, abandono essas ideias. Abandono suas ideias. Aí, mano. A gente não vai conseguir fazer muita coisa com o pneu furado não, mano. Tô ligado. Abandono suas ideias. Aqui, ó. Feito aqui, ó. É chiclete, doido. É o chiclete. Cara, o pneu tá furado, velho. A gente não vai alcançar, velho. A gente não vai alcançar, mano. Caramba, doido. Você tá virando pra esquerda, doido. Você vai bater no poste aí, doido. Cuidado. Tá com o pneu furado, velho. Tá com o pneu furado. O carro tá atacando pra esquerda, velho. Caramba, doido. Cuidado, cuidado. Tá atacando pra esquerda, velho. Cuidado, doido. Você vai bater, doido. Você vai bater. E, de, abandono, velho. Eita, cara. Eita, ele foi pra esquerda ali. Mano, abandono, 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 abandono. Vamos, campinho, velho. Furou outro pneu ainda, velho. Caramba, que medo. Eita, porra. Eita, bateu, velho. Caramba, mano. Xela, 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 xela. Mano, pneu furado, gente. Ai, caramba, abaixo. Ai, cara. Furou outro pneu, velho. Cara. Eu tô pegando o cara aqui, velho. Eita, misera, mano. É tenso assim, mano. É tenso. Eita, é o seguinte. Vai meter no barro, velho. Vou virar aqui pra direita. Cara, vou passar reto, velho. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Caralho da puta. Sai, 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 cara. Sai, cara. Ai, gira demais, deu demais. Eita, misera. Mano, vamos na favela, velho. Vamos na favela. Eita, misera. A polícia foi atrás dele. A polícia foi atrás dele. Caralho, é ideia. Dá não, velho. Porra, tá mal. Tá foda, mano. O pneu tá furado, velho. Não tem como fazer, não, velho. Aí, ó. Caralho, o pneu furado é tenso, mano. Caralho. O carro tá rodando muito, mano. Tô tentando controlar aqui, velho. Muito atento, ó. As polícia aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. A polícia tá indo atrás dele. Perece, velho. Eita, caralho. Mano. Ai, do mal não vai morrer, pô. Não vai do mal. Não vai morrer. Assim é tenso, velho. Tá com o pneu tudo furado. Furou os quatro hastes, velho. Caralho. Larga ali, no bar do zer, bar do zer, bar do zer aí, ó. Aqui mesmo. Eita, caralho. Eita. Ai, caralho. Ai, caralho. Abandone, velho. Abandone, velho. Mano. A gente vai invadir a favela da barragem agora, velho. Tá doido, Bia, da barragem agora. Aí, RD. Vamos trocar uma ideia aqui, velho. Que eu acho que as polícias não vem não. A do barragem... Chega aí. Fica no meio das barracas. Fica no meio das barracas. As polícias não vem aqui não, velho. As polícias não é do... Não, mas mesmo assim, precaução, precaução, pô. Tô ligado. A do barragem, não é do seu primo, pô. É do chiclete, velho. Da barragem. É sério? É sério, velho. O cara que tava... Não, você tava ficando tira agora. Aí, tô vendo, velho. Se liga. Deixa eu te dar o papo aí, RD. Mano... Tá tenso. Precisa tá aqui agora, mano. Vamos esperar baixar a poeira, tá ligado? Que a gente vai invadir a favela da barragem. Mano, não eu e você só. Que a gente vai morrer. A gente não é doido de invadir sozinho. Qual foi, doido? Qual foi? A gente vai chamar todos os menores da favela, tá ligado? Pra invadir junto com nós, parça. Se possível... Mas tem que ficar alguém na contenção, pô. Tem que ficar alguém na contenção. Vai que a gente vai atrás do chiclete e o Barba Negra entra aqui. Caralho, velho. Tem essa minha mãe. Ó, a gente chama pelo menos metade dos menores da favela, tá ligado? Pra ajudar nós, mano. Que a gente precisa muito, RD. Invadir a favela da barragem, parça. Esse cara é doidão, mano. Quer ficar vindo atrás de nós, parça. A gente vai invadir lá e agora, velho. Cê é louco. Demorou, demorou. Tchau, tchau, tchau.